Quero ver se para um pouquinho a chuva aqui, quero dar uma olhada como é que tá. Não, tá uma garaninha ainda. Olha que belezura, ó. Ó, aqui tem essas sofrunitas que tá pra abrir. Sofrunitas. Xileirana. Ai, chuva é tão bom, né, pras... Aqui, você vê, elas estão todas hidratadinhas. Fica aqui que não tem botão. Não. Não tem. Não tem. Essas raízes aqui das... Essas raízes são sempre pra querer, eu ando aqui, ó. Ah, aqui do lado de cá, esses dias eu vi, ó. De... Ó. Quer ver? Ó. Eu sempre filmo o lado de lá, da madeira, né. Aqui tem raiz. Aqui também. Essa aqui não vi raiz ainda. Só aqui, agora eu tô vindo uma raizinha ali. Acho que eu não vou conseguir pegar o vídeo. Você sabe que essa aqui, que eu trouxe pra esse cultivo aqui, tô achando que ela tá gostando. Tá gostando, ó. Ela tava junto nesse vaso aqui, ó. E tô achando que essa aqui, tá com cara de mais saudável. Interessante isso. Aqui. Aí quase nem tem adubar as plantas, tem que adubar mais, porque essa época, elas aceitam bem o adubo, né. Olha aqui, ó. E tem a lona de raiz sofrimento. Olha isso aqui, gente. Chuva não adianta. Choveu. As bichas vêm que vêm. Olha que ódio, como botou chover. Olha aqui, mas aqui eu vou ter que... Mesmo com chuva, eu vou ter que ver. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó. E essa balquiliana é uma que ela meio tímidazinha. E agora tá... Aqui tá. Não adianta, né, ó. Chuva, chuva. Chuva. Aqui que eu precisava que viesse a raiz, senão até agora não veio. Se tem droga aqui, eu vou levar ele pra dentro. Isso mesmo. Porque agora tá com muita chuva. E esses botões aí... Eu vou esperar um pouquinho. Olha aqui. Que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Alguém tá trazendo um cafezinho. Olha a raiz aqui. Cheirinho bom de café. Tudo solta no raiz. Olha que maravilha. E aí? E aí? Está empurrando a chuva para sair Vai aqui Que benção Ai que seja uma primavera muito chuvosa mesmo Se as duas foram bem iguais que eu estou achando que são eu vou cultivar no mesmo vaso Essa aqui, Perkowski Eu estava vendo Perkowski Mostra suas belezuras Tchau E aí E aí E aí